Olá, eu sou Yara Mastini, sou psicóloga, neuropsicóloga, infanto-juvenil e escritora. Escritora desse livro aqui, Para Norberto Tá Tudo Certo. Eu apresento o tatuzinho Norberto. Ele acaba quebrando crenças, ele vê além. Para ele tá tudo certo pedir ajuda, chorar, sentir vergonha, sentir medo, receber um não, isso ajuda na educação. Então, o Norberto vai acolhendo várias situações, trazendo todo esse bem-estar, essa leveza e felicidade para a vida de vocês. Eu digo que esse livro é um livro infantil, mas que também pode ser trabalhado com os adultos. Porque muitas vezes essa rigidez, essa inflexibilidade de não chora, não sinta medo, não cometa erros, vem desde a infância e fica ali, dentro do nosso coração. E quando a gente utiliza um livro infantil, a gente tem essa possibilidade de conectar com a nossa criança interior. Então, eu convido pais, crianças, adolescentes a conhecerem o Norberto. Pra ele, tá tudo certo. Pra gente também. A gente pode fazer escolhas, assim como ele faz. Ouvir melhor as pessoas que estão na nossa volta e também fazer boas escolhas de acordo com a nossa intuição. Vivendo mais leve, vivendo com o coração. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Olá pessoal, eu sou a Supa, a ilustradora do livro Para Norberto Tá Tudo Certo. Eu vim aqui pra falar um pouquinho como foi essa experiência de ilustrar esse livro. Primeiramente, eu queria falar que eu adorei o texto quando eu recebi. Achei super divertido e achei super curioso porque os personagens eram tatus e não pessoas. Eu como ilustradora, pra quem conhece meus livros, a maioria deles, a grande maioria, eu ilustro pessoas. Então, ao mesmo tempo, foi um desafio pra mim. Eu, no começo, falei assim, gente, como é que eu vou diferenciar... Porque eram vários personagens, né? Tatus. Um tatu do outro, né? Então, sim, a gente sempre pode mexer na altura, na largura. Mas eu falei, gente, eu preciso mexer em mais alguma coisa. Porque, assim, as características do tatu eu não vou poder mexer, né? Aí eu pensei nas cores. Eu falei assim, hum, já sei. Vou diferenciá-los a partir das cores. E aí eu usei uma gama de cores marrom. E aí eu fui puxando, além do marrom claro, marrom escuro, eu fui puxando o marrom pro vermelho. Fui puxando pro cor de abóbora. Fui puxando pro rosa, até. E também tive a ideia de diferenciá-los a partir das roupinhas que eles usavam. Das texturas. Aí eu marquei bem cada um com texturas diferentes. E eu acho que deu certo. Porque a gente, vendo todos de uma vez, a gente consegue bem saber quem é quem, né? Então foi isso. Foi, aliás, muito divertido também pra montar, achar a casinha deles e o ambiente onde eles vivem. As expressões também que eles fazem. Eu realmente, assim, me diverti em fazer. Eu me conheço, supa, ilustradora. Quando eu gosto de um livro, eu me dedico mesmo. E esse livro, podem ter certeza que eu me dediquei. Espero que vocês gostem do Norberto, assim como eu. Que esse livro traga tantas coisas que um livro se dispõe a levar. Além do conhecimento, da cultura e educação. Um divertimento, sensações, sentimentos. Que é por isso que um livro é feito. Tá bom? Então um beijo grande pra vocês. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho